E aí A casa de ano, acho que você pode botar aquela ali, é aí Não tem problema Hummm Bom dia Deixa eu ver Ah, já é no quê? Ah Voltei, vamos continuar aqui o jogo Beleza Agora tem que botar a peça adiante, né? Oh boy É, acho que eu vou perder Ele vai puxar essa aqui pra cá, quer ver? Nossa Ele preparou bem o bagulho Ah, você pode, ó, da extrema esquerda, você pode puxar pra cima e depois puxar pro lado Se ele não caga Se ele não caga Ah, esse é da puta Perdemos Não Tem que fazer Perdemos Droga Opa Opa O quê? Ah, entendi Filha da puta, velho Mas por que que eu perdi tão de cara? Isso que eu não entendi Tipo Tipo, eu consegui Matar a... 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 a pedra dele Ah, ele fez uma farm Ele fez uma farm Pudeu É, não tem muito o que fazer Agora é só chorar O cara fez uma farm Filha da puta Nossa Ah, não tem mais o que fazer não, velho Não tem mais Droga Nossa Ele tira a peça que ele quiser Eita Porra Nossa, ele tá com três farm Mano Olha isso Agora é só chorar Ah, deve sair do que você quiser Não tem mais como ganhar Filha da puta Ele fez três farm Ué? Ah, tá... Hack? Hack? É, deixa eu tentar de novo, velho Não é possível É engraçado que o bicho sai bugado, né, velho É foda Mano Mano, quer jogar uma? Não sei É, vou começar aonde? Vai, vou começar aonde? Vou começar... Aqui Porque esse meio... Esse meio... Esse meio aqui é o centro, né? Não é Ai, o cara é esperto também Ah, mano... Tudo sacanagem, velho Pô... Ele vai botar aqui no meio, quer ver? Pô... Esse bot aqui do da C3 é brabo, velho É... O bot é mais inteligente que eu, mano Vou deixar aqui pra fazer a farm, né? Não quebrou a farm Olha lá Olha lá Aí você tira aquele do meio lá de cima, talvez Ou esse daí Do lado Tá ligando Tá ligando Eu quero mexer essa peça de lugar Eu quero mexer e colocar aqui Aí é foda Ah, jogo ladrão, mano De verdade Que jogo ladrão, velho O foda é que eu me ferrei, velho Porque se eu não tivesse colocado a pedra aqui Eu poderia depois ir pra trás e fazer o farm Por que que eu não posso jogar aqui? Bota aí Bota aí, bota aí mesmo, eu acho Ah, você pode mover ele Agora eu posso mover Eu primeiro quero quebrar a farm dele, ó Eu tenho que tomar cuidado pra ele não destruir a sua farm É... Eu vou mexer... Ah, é pior que... A questão é essa daí não Tipo, você mover essa daí pra fazer a farm Ele mover essa daí, preta, pra frente Aí fodeu Filha da... Ah, é agora fodeu É, agora não tem muito o que fazer, né? Agora é só chorar É nessa hora Que o homem chora E aí, que que eu faço? Acho que mover essa daí pra ali vai ser uma boa Só porque se ele mover ali ele faz uma... É essa? Ele faz uma farm É essa? Aquela lá de cima É essa pra essa Não, porque se... Aí ele pega, muda, muda essa aqui pra cá, pô Hum... Porque se eu tirar essa daqui daqui Vai fazer o que ele quer Porque aí ele manda essa daqui pra cá e já era Ele tem a mesma coisa aqui, ó Peraí, como assim? Ó, porque se eu mexer essa aqui pra cá Ele vai meter essa aqui pra cá E aí pronto Tá ligado? É, mas... Se eu não fizer isso ele vai fazer a... A farm Peraí, eu vou fazer o hack aqui, ó Peraí Ah não, não dá pra fazer hack Ai, top 10 jogos Porcaria, hein? É, se bem que, ó Vou com a minha mente dele, se liga Ele comeu a minha mente Hehehe Se ele... Se ele entrar no jogo, tá? Acho que eu tô fazendo, ó Aí, mexeu... É, é, ele fez o que eu queria Aí eu pego, mudo essa aqui pra cá, ó Hum... Ai, pego que for molinha, viado Ó, mas peraí Não tem como fazer isso, né? Ué Eu vou mexer pra cá, calma Calma, calma que vai dar bom Aí eu vou mexer essa aqui pra cá, ó E quebra a farm dele, ó É, qual que eu tiro? Nela jogada Tira... Tira uma das duas, tá quebrando tua farm debaixo É, então, mas aí... É, eu vou ter que quebrar uma daqui, ó É... Ah, essa daí também Tem que quebrar a farm dele primeiro É, eu vou quebrar a farm dele aqui Boa Boa Comi a mente, ó Já era Comi a mente, mano Olha... Oh boy Ah, ele vai quebrar a minha farm Filha da f... Eu tinha que ter cortado essa dovelha aí, mano É, sabe? Meu Deus Entendi E agora? É nessa hora que eu me choro, mano Meu... Ah... Ah... Soltou a farm Vai comer o máximo de peça possível Acho que eu vou tirar essa aqui, hein É... Essa é uma boa Porque não tem como ele me atacar a minha farm Ah, eu mexo pra cá Comi a mente É isso, gente Já vou ganhar um troféu lindo Acho que ele tá trazendo essa peça aí pra pegar teu farm, ó É, ele tá fazendo isso É, só eu tirar, ó Aí eu vou botar aqui e já corto aqui Hehehe Comi... Comi muita mente desse moleque, velho É, eu tô ficando essa daqui Já era bem em cima, né Impossível eu perder Ah... Só se você comer mais dois Aí não vai ter como fazer um três Mas por que que eu perdi aquela hora? Eu acho que é porque... Melhor... Deus quis Mano, já era, venci Não tem como eu perder essa aqui, né, moro? Eu acho Só... Só comi mais uma, mano Eita porra Eita porra Caralho, porra Caralho Move essa daí, move essa daí pro lado ali E agora? Ih, será que eu perdi? Não, não, acho que não Que porra é essa? Que porra é essa? Bruxaria, magia negra? Bruxaria Ah... Nossa... Vai, móve, eu sei Oh, e esse hack? Qual? Mostra pro meio, móve pro meio Mostra pro meio, mostra pro meio Ali Não dá Ai... Ai, fodeu Ah, mas de qualquer jeito ele tomou no pô Sei lá, vai, vai Move pra aí, móve pra aí De qualquer jeito ele tomou no pô Ele vai usar o hack, ele vai meter essa aqui aqui ó não falei puta que pariu não vou mexer essa aqui ainda não vou mexer essa pra cá o que ele vai fazer é vai ficar nesse jogo tático no infinito ele vai pegar vai meter lá e eu vou subir e é isso já era e acabou tá ligado e foda é isso aí eu e aí oi dá para usar o rato dele E aí quê que eu faço e eu vou para a direita para a esquerda real fake Ele vai ficar tentando calterar esse bagulho dele Ele vai botar aqui, quer ver? Ele é curno, chifrudo De graça, oi? Qual que eu corto? Você pega qualquer um, você ganha, eu acho É moleque, não, joguei muito O cara fez uma farm dele Eu fiz uma farm que eu comi a mente dele completamente Até esqueci que jogo que era, mano Nossa, vou até clipar, pera aí Agora, por favor, Deus, vai pra campanha O cara nem sabe mais o nome do protagonista Tipo, caralho, mas caralho Mas eu tá velho, pera Ô, boné Não, pera, pera aí, pera aí Vou clipar os últimos 15 minutos Depois eu vou postar Não, melhor